Ela tá aí Aí vó, é verdade? Não sei, seu pai é padre Fala Fala com ela aí Fala aí vó, fala com ela Fala pra ela vó Não, não falo Tem que falar você Você tem a certeza do que ela falou Ó A minha tia Cida foi limpar seu quarto Falou que tinha acontecido mesmo Tá pondo o semento rolo A vó falou que o vó hoje Acordou fazendo um monte de coisa errada na cama lá Que que ele, você fez na cama? Ela que falou rapaz Que eu paguei dormindo Ela perguntando pra ele Dormiu logo quando ele deitou Porque daí a pouquinho que ele deitou Não ia aí no banheiro Ele presta atenção nela Daí ela Pegar Apergênico E ele já tava lá Desmaiado Nem viu ele no quarto Então eu tava perguntando Você dormiu logo que você deitou E ele não entendeu Ele começou a inventar Era ela que falou Ele falou Foi eu Falou né Que eu caguei dormindo Se eu caguei dormindo onde que eu tava? Na cama Eu não tava no chão Eu tava na cama E eu bobão fui correndo Ver lá Como é que tava Na cama né Não tinha nada Tava limpinha Mas em tudo O que você tem que fazer? Você falou uma coisa certa aí agora Você é um bobão E é mesmo Não é então E o que você vai fazer com uma pessoa de 80 anos Mulher ainda Mulher ainda Se você morre Você fica quieto Não é mulher? Você não tá sabendo aí 80 anos Só abre a boca pra falar Nossa Onde que você viu Cagar na cama Onde que você viu Não Cagar dormindo Quem que caga dormindo Você tá muito doente Pai do céu A coisa Você começa a pensar Começa a pensar Essas coisas Olha Ele tá muito estragado